É tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero O ar que eu respiro O desejo está mais perto de ti Quando eu verei tua face junto à multidão Está de vestes brancas E profunda coração Trai vestes novas Para entrar na sala do trono Na casa do rei Diante do corteiro Vou mostrar a minha face Glórias e o meu Deus me verei É tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero O ar que eu respiro O desejo está mais perto de ti Quando eu verei tua face junto à multidão Está de vestes brancas Todo mundo a coração Trai vestes novas Para entrar na sala do trono Na casa do rei Diante do corteiro Vou mostrar a minha face Glórias e o meu Deus me verei Glórias e o meu Deus me verei Trai vestes novas Para entrar na sala do trono Na casa do rei Diante do corteiro Vou mostrar a minha face Glórias e o meu Deus me verei Eu quero estar no santuário Na glória do Senhor Eu quero estar no santuário Na glória do Senhor Eu quero estar no santuário Na glória, na glória do Senhor Eu quero estar no santuário Na glória, na glória do Senhor Dá-me vestes novas Para entrar na sala do trono Na casa do rei Cante do porteiro Vou mostrar a minha face Na glória, na glória do Senhor